Máscara Negra Acho que posso usar a garra remota que peguei do Exterminador. A garra remota que peguei do Exterminador pode ser útil aqui. Máscara Negra Alfred, mande a polícia passar no Final Offer encorado em Dixon Docks. Vou encontrar Slayer Wilson amarrado esperando para ser preso, além de umas armas ilegais do Tenguin. Outra denúncia anônima. Para isso, senhor. Cidadãos oprimidos de Gotham, o clamor de vocês por ajuda foi ouvido. Eu sou o Anarquia, a voz do povo, e estou aqui para salvar vocês da praga da corrupção que infestou esta cidade que já foi tão próspera. Os contratados e eleitos para cuidar da liberdade e segurança não movem nem um dedo. Sabem por quê? Eles foram comprados, foram pagos para se fingirem de cegos. Se eles não farão nada, eu farei. Ao amanhecer, as fontes da ruína de Gotham serão destruídas. E agora, de volta à programação normal, cheia de propaganda e lixo consumista. Como se não bastasse tudo o que já está acontecendo. Vamos bater um papo sobre respeito. É fácil de encontrar esses tinhas, especialmente nesta cidade que vai ajudar a se tornar um momento. Tenho que chegar rápido e recitá-los, antes da polícia destruir as evidências do crime que o pinguim mencionou. Eu esperava conseguir um minuto na sua atenção. Sabe, eu quero te contar uma história. Sobre crime e violência. Robiça e vingança. Opa, calma aí. Não estou a fim de briga. Só tenho um recado para te dar. O Anarquia disse que se você está a fim de fazer um saque, o tempo está acabando. Eu coloquei três bombas nos lugares onde a corrupção é mais forte em Gotham. Porém, ao contrário daqueles que combato, eu acredito em escolha. Por isso, você pode escolher. Deixar ou impedir que eles escolham. Suas ações vão determinar o que eu farei com você. A CIDADE DE AGRODA A CIDADE DE AGRODA Estou falando demais. Fica fazendo piada. Contração do que me derrubando. Sem chance. Chace só que essa vida é produção e destruição. Ele é inteligente. Parece que o pessoal do Pingo ainda estava traficando no dia de Belvada quando o monseco apareceu. Acabou muito bem pra eles. Acho que o material deles ainda está lá. A gente de glória. Tarde demais. Ação. Qualquer unidade de homicídios disponível responda a 187 Kabauri. Policiais do local dizem que a vítima parece ter saído de um prédio próximo. Eu tomei um preço daqui para o meu poder. O segundo jogado é tão bacana. Tem que esquecer. Sim, não. Feita o preço de novo, não é isso? Não. 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 Alfredo, temos um problema. Entendo. Este sujeito, o Anarquia, mencionou três bombas. Isso significa que faltam duas. Preciso encontrá-las. Certamente o fará, senhor. Eu coloquei três bombas nos lugares onde a corrupção é mais forte em Gotham. Porém, ao contrário daqueles que combato, eu acredito em escolha. Por isso, você pode escolher. Deixar ou impedir que elas explodam. Suas ações vão determinar o que eu farei com você. E aí E aí E aí Vimos na cidade, o morcego nem vai ver o que acontece por ele, acho que ele nunca teve que lhe dar com tanta gente Atrás dele ao mesmo tempo, não esquece dos saiones e do cobble pox, tenho certeza que os gangues deles querem aproveitar essa situação E os caras da SWAT, parece que eles também vão atrás da recompensa Realmente a noite não parece nada boa para o morcego Os policiais que investigam o caso devem ter armado uma estação retransmissora Ela terá a aparência de uma parabólica e deve estar em um telhado A gente pega Mostra a toda a polícia e descobre onde os assassinos estão A gente fica bem longe Não, a gente entra em essa outra, nós que eles pegarem Eles estão atrás do pátio, né? Certo O que significa que eu acho que ele é um risco Esse é o muro, ele é real? Estão pensando no mesmo em entregar o cargo para o morro Isso pode ser um problema Ele mesmo, segundo Vamos entrar na vida Trabalhe aqui, que idiota! Enigma Onde você está? Estou bem aqui. Bem no sentido segurado, pelo menos. Decepcionado por eu não aparecer pessoalmente. O que é isso? Os Iones te contratou para me afastar dele? Pense em mim como um agente de informações. Tenho informantes por toda parte. Eles me contam várias coisas interessantes. E você pensa que isso vai destruir Gotham? Ah, sim. Pense bem. Um ferimento a bala ou um osso quebrado vai se curar com o tempo. Mas e fotos incriminadoras, vídeos, e-mails? Esse tipo de dano é permanente. Amanhã de manhã, quando eu revelar tudo o que eu tenho, a cidade vai entrar em colapso. Renúncias, prisões, mortes. As ruas serão caos puro, Batman. E você não pode fazer nada para me impedir. O que mais lindo é que você fosse passar vergonha com o meu equipamento? Ele é protegido por senha com 10 mil volts de eletricidade. Você perdeu, Batman. Pense em ir para casa descansar um pouco. Os segredos mais sujos de todos vão se tornar públicos. E por isso, imagino que amanhã vai ser um dia bem ocupado para você. De um jeito ou de outro, vou neutralizar você. Se eu destruir todos os retransmissores, poderei acessar o servidor dele. É a única maneira de detê-lo. Estes devem ser os informantes que ele mencionou. Posso usá-los para rastrear os dados de extorsão que ele conseguiu. Nã-nã-não, sem chave, ninguém entra. Nã-não, 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 sem chave, ninguém entra. Mas tudo o que é bom acaba. Vou aumentar a dificuldade, como prometi. Tome cuidado. Puxa vida! Você mostrou mesmo para o bueiro quem é que manda? Que falta de imaginação. Pelo menos tente se esforçar um pouco. Nada como uma porta depois da outra. Elas não podem com você. Como? Eu tinha certeza que falharia. Não pode ser sorte. Você precisa parar com isso. Parar o quê? De limpar as ruas? De garantir que o DPGC vai trabalhar direito? De acabar com a corrupção do sistema? Você estava falando de algum problema específico ou de todos eles? Você está usando os dados que roubou para fazer chantagem. E daí? Acaba funcionando? E com certeza é menos violento que as ruas que costuma dar por aí. Pense nisso. Vou ter o trigo. Gostaria de seja... Certo. Fala. Fala. Melee. Vou partir. E aqui está. Fala. 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 O que é isso? E o canal aberto. O que é isso? 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 Nós não somos o problema. Eu quero ver. Eu estou cansando dessa capa estúpida. Uma coisa perdoa. Eu estou cansando dessa capa. Eu estou cansando dessa capa. Eu desisto sem lutar. Eu estou cansando dessa capa. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?